Salzburg na Áustria, Red Bull Salzburg e Real Madrid vão se enfrentar daqui a pouquinho. Reta final de preparação madridista para a temporada 2019-2020. Do outro lado, um time que já teve o início de sua temporada. Já disputou três partidas oficiais, o Red Bull Salzburg é o adversário do Real Madrid. É o time que vem comandando as ações na Áustria nos últimos anos. Conquistou os seis títulos, os últimos disputados na Áustria. São seis títulos consecutivos. Está sobrando no futebol austríaco da primeira divisão o Red Bull Salzburg, que hoje é adversário do Real Madrid. O Real se prepara para estear na Liga, no Campeonato Espanhol. Não neste próximo final de semana, no outro. E tem, digamos, uma fase pré-temporada meio turbulenta, com os resultados que não têm agradado, com atuações que não têm agradado. O Real Madrid, portanto, corre contra o tempo. E corre ainda neste finalzinho. Não, parece, né? É um aparato diferente ali. Pode ser que pinte uma novidade. Os corredores laterais precisam ser ocupados. Olha o Casemiro tentando de fora. Bateu à direita do gol. Dá para dizer, Paulo Calçadinho? Real Madrid sem a bola. Cinco, três, dois. Real Madrid com a bola. Três, cinco, dois. Os alas se mandam. Porque sem a bola, você vai e os laterais vão voltar. A chance do Red Bull Salzburg. Cruzamento que passa na frente do gol. Passou à frente do Coitá. O Militão deixou a bola escorregar pela linha lateral. Deu recuperação para o Red Bull Salzburg. Roboslay. O toque. Minamiro. Ele bateu meio travado. A bola foi embora. Tentativa de chute. Alô passa bem pelo Christensen. Bonita bola rolada de letra. Hazard no cruzamento perigoso. Benzema. Para fora. Saiu bem demais o goleiro. Estankovic. Hazard devolveu. Cross. Os dois trabalham. Hazard. Arriscou. Chute forte. Cruzado. Rolo Eden Hazard. Em busca do seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid. Ajeitou no pé direito. Abriu o espaço. Bateu. Gol. Gol. O Hazard. É do Real. Primeiro gol de Eden Hazard com a camisa madridista. E com a assinatura de um craque, de um jogador de muito talento. Primeiro no posicionamento para não ficar impedido. Lançamento muito bem feito pelo Benzema. Dá uma olhada como o Hazard... O Umer bota a bola para dentro da área e desviu. O Red Bull Salzburg teve a chance com o Haaland. O Umer levanta bem, né? Joga na cabeça dele. Apareceu livre, livre, livre de marcas. Só três na barreira. Vai o Casemiro. Bateu de pé direito. E bateu para fora. É claro, a gente faz um jogo aqui com a internet aberta. Até para atender ao fã de esportes. É boa jogada do RB Salzburg. Minamino perdeu o gol! Ele e o gol. Cara a cara com o goleiro Courtois. Teve pouquíssimo trabalho para chapar de pé direito. Errou o alvo. Perde uma chance inacreditável. Minamino. Uma jogada muito bem. Olha a escapada do Benzema. Chegou perigosamente dentro da área. Pedaladas, Marcelo no cruzamento. André Ramalho. Irme por baixo para trás.